Boa tarde. É o Rádio na TV, começando agora para você, aqui nesta segunda-feira, hoje é 19 de outubro de 2020. As informações, os fatos e acontecimentos aqui de Poconé, no Pantanal, Mato Grossense. Você acompanha aqui pela nossa página na rede social, também no canal 11 da TV Pantadeira, segunda edição às 4 da tarde. E no sábado nós temos também aí o resumo da semana. Além do mais, a parceria com sites poconet.com.br, Poconé Online, também trazendo as notícias de uma maneira segura e responsável para você. A campanha nacional de multivacinação e a campanha de vacinação contra a poliomielite, não alcançaram a meta do público-alvo aqui no município de Poconé, que foi realizado neste final de semana. Obrigado. Obrigado.